Fala pessoal, aqui quem falou de boa galera, chegamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal, dessa vez com o Andarilho, uma série que vocês estão curtindo um montão, e eu sei que eu tinha prometido que ia soltar vídeo de Andarilho toda semana, porque é uma série que vocês estão curtindo, mas faz mais ou menos 3 semanas que não tinha aqui no canal, então desculpe gente, mas bom, o plano que a gente tem aqui pra fazer nesse episódio, só deixa eu parar de voar aqui e chegar aqui no chão, é um celeiro, então tipo, a gente vai ter que catar animais de tudo que é canto e começar a construir bem nesse local aqui, eu tenho certeza que vai ficar algo legal, só que eu não sei se essa plantação aqui não vai acabar deteriorando tudo e a gente vai ter que movimentar de volta isso pra outro lugar, mas qualquer coisa a gente dá um jeito, eu não sei, eu tô tendo ideias assim e podemos ter ideias juntos, mas bom gente, antes de tudo, pra quem não sabe eu tô colocando, aqui tem uma salinha dos inscritos que eu tô colocando o nome de todo mundo que tá pedindo aí nos comentários, então quem pediu nos comentários aí do último vídeo, eu vou colocar aqui agora, ó, vocês podem ver que é o cantinho dos inscritos, vamos tocar a campanha aí, posso entrar, seu Zé? seu Zé, Vitão deve ter feito o sofá aqui, que eu não lembro, bom gente, então vamos colocar aqui o nome do pessoal, pegar aqui a placa, hum, aqui é a primeira, olha, vocês puderam ver que só em um vídeo, olha quanto nome aqui deu, o pessoal curtiu muito a ideia, então vamos colocar aqui o nome do primeiro, que é o Mikael, Mikael, pera aí, Enzo, isso aí, Mikael, então você já tá aqui, agora pro Gesta, Underline Gamer, agora também pro Vcraft, eita, ó, já comecei a escrever tudo errado, pera aí, gente, Vcraft, também pro Luiz Júnior, aí, boa, e vamos colocando mais, ainda tem pra caramba aqui, mas eu acho que mais duas plaquinhas vai dar, pro Super, pro Super BR, esse é BR, não basta ser Super, tem que ser BR, pro Leão, BR6, eita, gente, o tempo, ó, o tempo tá super virado aqui na região, hoje em dia, ó, tá cheio de raiva, aqui pro Chico, pro Chico, pro Dark, eita, ó, escreve tudo errado, Dark Player, e a última plaquinha, gente, pro Lane Hunter, aí, boa, Então, galera, vocês tão aqui no cantinho dos inscritos, podem ficar sossegados, ó, tá aí o nome de todo mundo, de quem pediu no último vídeo, quem pediu nesse, mas bom, gente, então vamos fechar aqui a portinha, e vamos ver, vamos então começar a pegar madeira, né, que eu sei que, talvez a gente já tenha madeira lá pra aquele lado, lá dentro da coisa, mas eu não tenho ideia, não sei, vocês escutaram isso? Ai! Caramba, gente! Meu Deus do céu! Galera, eu tenho que falar uma coisa pra vocês Nossa, o Vitão tava no servidor Gente, aconteceu uma coisa Eu tava tendo uns sonhos E, tipo, sabe aquela sensação de déjà vu que a gente tem? Então, eu tive essa sensação Quando eu fosse ver a madeira lá pra pegar pra vocês Caraca! Nossa! Meu Deus! Gente, esse tempo Ah, não pode ser Tá, então isso é merda Caraca, a gente tem que falar com o cientista Ele tem que ajudar a gente, Vitão Meu Deus, galera, vamos lá Galera, vamos lá A gente tem que falar com ele Eu sei que ele caiu do servidor Tá, vamos torcer pra ele já estar lá Sério Gente, vocês já vão entender o que tem relação com essa chuva Com o que tá acontecendo Não sei, pode ser uma loucura minha Também como não pode ser, mas É melhor a gente falar com o cientista Ou vai que alguma coisa desse cientista maluco Ele me colocou algum soro na hora que eu fui dormir Não sei Vitão! Oi! Oi! Vitão! Oi! Eu preciso da tua ajuda Por quê? Eu não posso explicar muito, mas É algo sério Ou pelo menos eu acho que é sério É? Meu Deus! Tá vendo esse tempo que mudou Do nada Que sempre Nunca chove nessa região Sim Então Sabe Aquela história da Arca de Noé Tudo e tal Sim Então Eu tive um pressentimento Meio que um déjà vu Com relação a isso E não é coisa boa Vem um dilúvio Meu Deus! É sério Eu preciso de ajuda Agora Você ajuda? Sim Sim Claro Tá, então Eu vou precisar Deixa eu pensar Ai que Caraca Desde quando você tem uma máquina aqui Da NASA Tá Foco, foco Eu vou precisar de um portal Mas não Não é qualquer portal Não Não é o sonho É um portal Não, mas tem outro problema Tem outro problema Qual? Qual? A gente precisa salvar os animais É Vamos Vamos pra minha casa Começa assim Sabe a estação de energia? Foi em boa hora Que a gente começou a mexer com os portais Por causa que a gente não ia precisar Usar algum portal daquele Eu tenho certeza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai caraca Vamos lá A chuva parasse pelo menos Mas ela não para um instante Sério Não vai dar por coisa boa Entra rápido Ai caraca Ai meu Deus A gente não vai ter tempo A gente não vai ter tempo para guardar nada Eu acho que aqui dentro tem Tem Pega o máximo Pega o máximo de laço Que você puder Ok, ok Eu peguei aqui Vamos lá Não, eu sei um atalho que a gente pode usar Eu sei um atalho que a gente pode usar Vem pra cá Pula Ah sim, sim, sim Portal Ai Tá O lugar que eu Não sei se você conhece Porque eu não sei a coordenada É um lugar É um lugar calmo Bem verde Bonito É aberto O local Ah, eu conheço Sim, sim, sim Pera aí Deixa eu colocar aqui as coordenadas Aham É Vai logo, vai logo A gente não tem tempo Ei, acho que foi Então vai lá Agora dá certo Vai rápido Que a gente não tem tempo Aí Boa Vai na frente Vai na frente Corre Vitão Caramba É igualzinho o meu sonho Ou seja Que for aquilo Aconteceu alguma coisa Os itens sumiram tudo Não tem mais nada O portal limpou tudo O meu tá normal aqui Então me dá a corda A gente tem que sair daqui o quanto antes Tá Aquela montanha Aquela montanha ali Meu Deus A gente não tem tempo Vitão Vem, Clotilda Vem, Clotilda Eu pego o máximo de animais que eu conseguir Coloca Coloca na arca Caraca Igualzinho Igualzinho Idêntico Não tá acontecendo nada Será que Era só um sonho Que para a chuva Vitão, você tá aí dentro Meu Deus Água tá chegando Água tá vindo Tá vindo com tudo Eu tenho que pegar os animais Eu tenho que levar pra dentro da arca Vem aqui Não me perra Não me perra Eu tenho que levar pra dentro da arca Vem aqui Eu tenho que levar pra dentro da arca Vem aqui Eu tenho que levar pra dentro da arca